Esse é o recebido mais esperado do ano. Hi besties, natives here. Amigas, que saudade de vocês. Tem um tempinho que eu não apareço aqui no vídeo longo, eu sei. I'm so sorry, but I'm back, bitches. Hoje a sessão de maquiagem vai ser recebidos pagos mais esperado do ano. Então, let's go. Amigas, recebidos pagos da Sephora. Eu me dei de aniversário produtinhos da Rare Beauty. Eu comprei dois produtinhos, o blush e o iluminador. Eu tô muito animada, porque essas vão ser minhas primeiras impressões. Eu tô tão animada, gente. Eu sou muito fã da Selena. Selena, pra mim, é um ícone de sempre, gente. Eu sou fã de os feiticeiros de Rare Beauty. Eu queria muito. Eu tava namorando há muito tempo. E eu escolhi a cor Happy. So cute. Eu achava vendo os vídeos que ele era bem maior, mas ele é um tiquito. Muito bonitinho, eu amei. Vamos ver a cor, porque eu tava em dúvida no Happy e no Luck. Que é um rosa pink. Maravilhoso. Na hora que eu vi, eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu quero. Só que eu vi muita gente falando que ele era muito pigmentado e ia ser muito difícil de usar. E esse aqui era mais fácil. Então, eu vim pegando o Happy. Esse nome, Happy, é tudo pra mim. Tudo pra mim. Happy, gente. Os detalhes. Uma coisa mais fofa, gente. Aqui tem escrito You Are Rare. No inglês, de centavos. Mas você é rara. Tem escrito Happy aqui. Parece que foi escrito à mão. Não foi, mas a gente tem essa sensação, sabe? Aqui tem a nossa corzinha. Vou mostrar agora o iluminador. E eu escolhi a cor Enchante. Eu tava em dúvida também. Na Enlight. Gente, eu vou confessar. Que eu peguei Enchante porque eu sou fã da Taylor. E eu amo a música Enchante. E eu falei, gente, eu não tenho um iluminador rosinha. E o hotel é dourado. Isso aqui é uma preciosidade, amiga. Olha que coisa mais fofa. Cara, não faz um bar bonitinho? Foi feito pra mim. E a gente vai experimentar agora. Vamos colocar o arquinho pra gente começar essa make. Nada me atrapalhar. Ai, eu amo esse arquinho. Eu acho a coisa mais fofa, amiga. A gente vai começar pelo rap, pelo blush. Gente, sério. É a primeira vez que eu abro. Um pinguinho. Porque eu realto com medo. O pincel de patinho de gato tá limpinho, tá? Ele é manchadinho de rosa mesmo. Meu Deus. Gente, um pinguinho. Ai, eu tô muito feliz que eu escolhi essa cor. Porque olha que perfeita. Eu tava com saudade de gravar vídeo pra casa. Travar vídeo longo, sabe? Porque vídeo curtinho eu sempre tô colocando. Agora vídeo longo conversando contigo. Minha bestie. Ai, que saudade. Tá, que perfeito. Olha isso. Gente, você sabe que eu sou exagerada com blush. Eu acho que esse daqui é o meu blush. Porque eu... Um dot. E ficou perfeito. Tá perfeito. Eu nunca vi esse blush líquido sumar tão bem. Já tô pegando o restinho daqui, ó. E já tô trazendo pro rosto todo. Porque eu não sou boba. Mas que perfeito. Perfeito. Então eu já vou vim com o iluminador. Cara, isso é tão lindo. Esse também eu tô vindo agora, tá? Calma. É rosa. Só que, tipo, é um rosa lindo. Meu Deus. Ele é muito fininho. Parece um gelzinho a textura. O bichinho rende, amiga. Olha isso. Uma bolinha. Eu não duvidava dessa linda Gomes. Não duvidava. Eu acho que esse vai ser meu iluminador preferido. Eu não vejo partícula de brilho. Agora desse lado a gente vai fazer a trend. Deixa eu colocar uma bolinha. Meu Deus. Aqui tá as duas bolinhas. Aí o pessoal faz assim. Pus no lugar errado, amiga. Eu acho que era aqui. Mas eu vou misturar aqui. Vai dar certo. E pô, vem assim. Gente, é meio difícil. Ah, mas fica lindo. Olha isso, minha amiga. Na pobre vida, cada coisa eu faria de diferente. Eu misturaria e já viria um pincel. Não gostei muito de aplicar assim. Eu acho que eu fiz errado. Um pincel é mais fácil. Eu achei. Tô pegando aqui da mão o restinho que ficou. Ah, mas é lindo. Parece que quando misturo os dois fica mais suave. Não parece estar mais suave? Eu achei. Eu acho que daria até pra colocar mais um pouco. Será que eu tô sendo ousada? Não é que não esteja pigmentado. Porque claramente está. Mas é que esse lado eu sinto que tá mais pigmentado. Gente, fica tão natural. Que que é isso? Por que eu demorei tanto? Não abriu minha base. A gente vai aplicar mais uma bolinha desse lado. Ai, gente. Por que não, né? A vida é muito curta pra não aplicar muito blush. Eu amo blush. Ai, meu Deus. Que perfeito. Uma bolinha é o suficiente, tá? Não seja tão exagerada. Ai, ai. Acabou pra todos os outros meus blushes. Meus outros blushes aposentaram agora. Porque eu achei o meu blush preferido. Achei. Gente, vocês viram que ela lançou em pó? Eu preciso. Ainda não chegou no Brasil. Mas quando chegar, gente. Pode ser que demore um pouco? Pode. Mas eu vou trazer, tá? A gente vai ter esse conteúdo aqui. Baby blush da Sabrina Carpet. Eu achei. Olha isso. Ai, é só uma cochecha rosa. Me deixa muito feliz. Eu gosto de passar um pouquinho aqui no nariz. Fica parecendo que eu sou queimada de sol. Uma coisinha que eu tava esquecendo. Eu quero passar na pontinha do nariz. Porque eu amo fazer narizinho de fada, sabe? Onde vai que é esse nível? Mas é porque eu só quero uma pontinha. Ele tem uma textura muito diferente. É tipo um olhozinho. Um serum. Um serum, eu diria. Mas ele seca. Não fica com essa textura. Vamos passar no olho? Vamos passar no olho, sim. A gente vai fazer uma esfumagem rosa. Sim, amiga, a gente vai. Ah, não tem nada a perder. Vou pegar assim, ó. Porque o bichinho é pigmentado, esse safado. Que perfeito. O olho mais fácil que eu fiz na minha vida. Vamos pro outro lado. Porque eu acho que esse eu peguei um pouquinho mais. Mas vai dar certo. Vamos passar o iluminador? Sim, a gente vai passar. O iluminador eu acho que eu posso passar direto. Sou usada. Ui. Cara, é muito bonito. Amigas, é um brilho molhado. Olha isso. Vou vir com o dedinho desse outro lado. Pra gente ver se tem diferença. Caraca. Tá, deu muita diferença com o dedo. Olha o pigmento. Aqui tá bem esfumadinho. E aqui? Um grito, né? Agora eu vou esfumar com o pincel. Só pra tirar a bordinha, amiga. Isso é real. Ah, não. Tem um coraçãozinho. Tá vendo? Eu via que a Selena falava que tinha esse coração. Mas eu nunca via nos vídeos. Tem um coração. Tem um little heart. Mas, Selena, por quê? Por que mexe comigo desse jeito? Esse detalhe precisava. Agora eu vou esperar um pouquinho de olho enfechado. pra não marcar e secar. Amiga, secou. Não marcou, olha. Fica bem natural. Vai ficar lindo. O que é isso? Gente, essa pele. Tá tão bonita. Ah, que eu não vou fazer nada. Eu só vim gravar pra vocês até um desperdício. Mas olha que pele bonita. Olha esse blush. Olhando aqui, não parece que marcou nada. Tá lindo. Mas num nível sofisticado. Tá bom? Eu não esperava menos da minha Alex, rosto. Da minha Selena. Eu não sei nem o que falar. Vocês estão vendo? Ficou muito lindo. Ficou muito natural. Não espera muito que esse iluminador vá brilhar mais que o sol. Ele é um iluminador de gente chica, milionária. É aquele brilho que sai de dentro pra fora. Bebo vários litros de água. Sou uma pessoa hidratadíssima. É isso que esse iluminador faz. E esse blush também. Esse blush fala, ai, tomo meu sol de manhã. E ficou muito bonito. Esse aqui com duas camadinhas. Ele constrói, como a gente pode ver. Olha esse olho. Eu nunca fiz um olho tão bonito, tão rápido, gente. Eu fiquei chocada do jeito que o blush esfuma. Ele esfuma muito rápido. Por ser um blush líquido, eu achei que seria mais difícil. E é muito fácil. Amigas, queria confessar pra vocês agora o problema que eu vou estar tendo. Porque eu apaixonei pelos produtos e agora eu quero tudo. As senhoritas vão ver muito esses produtinhos aqui. Tá bom? Não espere menos, porque vai aparecer em todos. Você vai me perguntar, Natália, se só tem isso? Sim. Porque todos os outros perderam o local de fala deles. Todos. Todos são lindos, são umas... Gente, impecáveis. Eu acho que isso aqui vai durar anos, tá? Porque vocês viram um pontinho de cada lado. Ficou perfeito. Dois pontinhos ficaram assim. Um ficou assim. Eu acho que não tem necessidade de usar dois, tá? Porque ficou perfeito com um. Eu tô tão feliz com essa duplinha. Tô muito animada, eu tô muito feliz. Ainda mais que eu testei com você, minha melhor amiga. Não tinha como testar contigo. Ia ser uma ingratidão. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa primeira impressão. Porque, gente, perfeição. A gente vai ter esse conteúdo aqui em todo vídeo de maquiagem, tá? Eu vou tentar variar, mas eles vão estar sempre lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz de estar de volta. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Um beijo. E see you later. E aí E aí Amém.